Webba, 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 Webba! Esse, isso é Webba Deluxe. Bom dia, Sampa Land. Sampa Land com solzinho, matinal. Sampa Land aqui abaixo. Eu acabei de chegar. Tô meio torto. Ali não é o Central Park, ali é o Jardim Europa, né? Se eu não me engano, enfim. Mas se não for a minha megalomania, toma conta disso. Galera, trouxe um monte de Muamba dessa vez. Foram dez malas das quais essa já foi, mas essas duas gordinhas não foram abertas ainda. Rola uma ligeira sopa orgânica na cozinha. A nova multifuncional tá instalada. O bunker tá ficando quase pronto. Aqui estão 198 e meio de ontem pra hoje. Os filhotes chegaram. Olha quem chegou. Edna! Oh, Edna! What is up? Oh, no! Darling, you don't say! What is up? The usual trouble, darling. Read the paper. Ok, darling. Mas tell me. What is up? What is up? Prices, darling. Prices. Prices are up, Edna. Oh, meu... Esse é o tataraneto de chita. Cala a boca, Edna. Edna. Oh, baby, fala com os meus amigos. Ele morre de ciúme da Edna. Oba! Aqui é a mulher... Abominável mulher do gelo. Edna, cala a boca! Respeita os outros, Edna. Esse daqui é um monstrinho. Eu já até me esqueci. E aqui o meu JX. Ele nasceu antes do Jay-Z. Ele é rapper. E está em cima do Stephen Sprouse. Show, galera! Oh, menino! Você ainda vai acabar se machucando! Não fica se exibindo muito. Mais do que teu próprio pai? Cala a boca! Edna, cala a boca! Ele é muito teimoso. Pronto. Pronto. Na Full HD, a minha, a sua, a nossa, queridex, mega queridex. Astrid! Astrid! Bom, claro que aqui nessa casa não podia faltar o meu amigo, que me protege há muitos anos, o Mr. Supperman, numa versão art deco, não é? Fantástico. Bom, galera, esses são os últimos livrinhos que chegaram. Hero, uma revista teen, masculina, muito bacana. Cara, 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 95 contos! A V-Man que chegou, eu ganhei de presente. Comecei a desovar já algumas coisas da mala. O livro do Colin McDowell, meu amigo querido. Esse é o livro que eu vou falar com vocês. É um livro que eu trouxe de Chicago, Andy Warhol Pop. Não se esqueçam de que a história dos costumes é importante para entender a moda masculina. Esse é um livro que eu trouxe de Chicago e que se machucou na viagem. Ele está em recuperação porque o livro também se machuca. As páginas estão dobradas. Ele vai ficar sob um monte de livro. Cléder Book e aqui estão esse senhor, Max Simpson. Ele inventou o metasexual. E os livros dele são importantes para a gente entender também esse padrão que ele criou e que bombou muito, mas que eu acho que já tinha, acontecia desde os anos 80. Eu provo por A mais B. Streetwear Forever. Ah, meu lado, designer. Galera, eu sou designer. Estou assumindo isso agora de novo. E esse livrinho que eu trouxe de Paris há 300 anos atrás é maravilhoso porque explica a origem das letras. É um trabalho insano e muito legal. O que mais? Ah, essa revista, se vocês ainda encontrarem ligados na moda masculina, comprem a ID, esse número em especial fala das condições de verão 2009, onde começa o padrão da mudança da silhueta masculina sendo adaptada, da silhueta feminina sendo adaptada ao corpo masculino. Isso é uma revista importante. Adolescentes, que eu adoro, de Cristal, o homem está pelado e não tem pentelho. Max não tem pentelho. E o Tom Ford escreve sobre isso. Ainda tem mais preciosidades aqui dentro. O que mais? O que mais? O que mais? Ah! Meu presente de Páscoa. Não tem nenhuma coisa que explique, mas é um Andy Warhol Pop Box. Depois eu vou abrir para vocês. Esse eu me dei ontem, quando eu encontrei com um turco na DDDDoc. E a minha amiga, nova amiga, Pat, da Laundry, na DDDDoc. A coleçãozinha básica, Vogom Japan. Use Fashion e World Fashion. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Bujingangas all over. Galera! Isso é só a ponta do iceberg. Nesta nave louca, moro eu. Moro eu. O que mais que veio? Algumas camisetas premium, vintage, que tem que ser restauradas, como essa, por exemplo, da Fórum dos anos 90, com um menu. Cantar no chuveiro, plantar flores toda a primavera, colocar o lixo para fora, devolver coisas emprestadas, tampar a pasta de dente. Tufi Dueck, que saudade de você, Tufi Dueck. Fórum Tufi Dueck, anos 90. Oi, Oscar! Que outro protocolo está sempre na minha mala. E o resto são presentinhos de Patti Veiga, from New York. A camisa das M&M, que eu adoro. E, galera, está na hora da sopa orgânica. E um dia eu chegarei à sopa telúrica, como diria a El Barra Malho. Bom dia, crianças! Esses são os meus dois pimpolhos aqui na varanda. Eles vão crescer, são duas oliveiras. Que eu ganhei no desfile da Iodice, São Paulo Fashion Week. Olha aí, Valdemar, duas oliveiras. Uma delas já foi, já ganhou uma casa nova, que é um terreno com terra, num jardim, enfim, jardim não, sei lá, mas é terra, 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 plantada no chão. Ela já foi. E as outras irmãs ficaram. Galera, esses passarinhos que estão cantando all over não são gravação. E acredite, se quiser, tem uma abelha que me visita aqui todo dia. Não sei se é a mesma, mas é uma loucura. 19º andar, uma abelha vir até aqui. Eu sempre fico achando ainda, com esperança no porvir, que seja um abelho e que esse abelho seja um príncipe belga que tenha sido enfeitiçado por uma mega bruxa. E agora ele está procurando para mim, por mim, para que vivamos o resto dos nossos dias na Sardenha. Uéba!